Nessa hora, deu vontade de ser morador da querida Anápolis, porque lá em Anápolis já estão vacinando as pessoas com 55 anos. É isso, Lorena? É isso mesmo, Loares, pensei em você, viu? Porque aqui abriu cadastro para pessoas acima de 50 anos e já estão vacinando aquelas acima de 55 anos. Eu tô aqui num posto, esse ponto aqui é para pedestres, ou seja, a pessoa vem andando mesmo, né? Quem já fez o cadastro e acaba sendo vacinado. Elas estão recebendo a dose da AstraZeneca aqui, mas são só pessoas que já foram cadastradas, porque aqui em Anápolis precisa se cadastrar para poder ser vacinado. Agora vamos saber essa novidade aqui que tá muita gente esperando, né, em relação à idade aí da vacina. Eu vou conversar agora ao vivo com o secretário municipal de saúde, Júlio César Espíndola, para falar um pouco mais sobre esse cadastro. Agora abriu a Anápolis saindo na frente mais uma vez, né, secretário? Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Na verdade, não é uma competição, né? Nós estamos fazendo isso porque nós queremos colocar o maior número de pessoas possíveis sendo vacinadas. Então, nós abrimos o cadastro de 50 anos acima para a gente ter um quantitativo de pessoas, para nós planejarmos as próximas doses, né? E começamos a imunizar pessoas acima de 55 anos, além do que já estavam nos cadastros, que são os professores, as comorbidades. Então, estamos prosseguindo com essa vacinação. Ou seja, aquelas pessoas com morbidades, idosos, que ainda não receberam a vacina, continuam, elas podem se vacinar. E agora abre-se espaço para aquelas mais novas, acima de 55 anos, e a ideia é cada vez diminuir até chegar aos 18. A ideia é essa, né? Então, aqueles que não se vacinaram, que estão cadastrados, né, de outros grupos prioritários, continua a vacinação. A vacinação não para. Agora, nós estamos priorizando também a questão da idade, que foi, que saiu na última sexta-feira, né, com a resolução. Então, nós começamos agora a vacinar os 55 anos e a tendência é que a gente vai abaixando com o decorrer do tempo e o quantitativo de idosos que forem chegando. Não, e olha só, muita gente já veio hoje, né, porque você já tem números atualizados, né? Hoje começou os 55 anos e agora começou às 8 horas da manhã. Até agora, pouco mais de 1h30 da tarde, quantas pessoas já foram vacinadas dessa idade aí? Até o momento, colocando tantas pessoas acima de 55 anos, quanto as outras comorbidades, professores, nós já estamos com 3 mil já praticamente vacinados até o momento. Quase 3 mil. Agora, vale lembrar também que a gente está em falta aqui na cidade de Pfizer e Coronavac. Então, por exemplo, as grávidas e puérperas que estavam aguardando para serem vacinadas com a Pfizer e estavam sendo vacinadas, elas agora não podem no momento, né, Júlio? Sim, nós estamos aguardando a chegada de novas doses da Pfizer, apesar que as puérperas e as grávidas, esse grupo, nós praticamente findamos esse grupo, se tiver, tem muito pouco, poucas pessoas para serem imunizadas, mas estamos aguardando a chegada de novas doses da Pfizer e esperamos que chegue até o final de semana. E a ideia é que vocês recebam também outras vacinas, tanto a Coronavac e a Pfizer, você já tem aí uma expectativa, porque a AstraZeneca deve chegar no final de semana. A AstraZeneca já está previsto chegar para nós até na quinta-feira, né, e a Pfizer, nós sabemos que chegou, está chegando um carregamento novo em São Paulo, e estamos aguardando a disponibilização delas para nós aqui em Anápolis. A Coronavac ainda nós não temos previsão. E aí, só para quem quiser se vacinar, o cadastro é o vacina.anápolis, como é, secretário? É vacina.anápolis.gov.br, lá vai ter, é autoexplicativo, as pessoas entram no site, inseram os documentos que são necessários, no caso de comorbidade, os laudos, a questão do comprovamento de endereço e o CPF. Ok, secretário, muito obrigada pela sua participação aqui ao vivo, Oluares. Só para a gente lembrar aqui, em Anápolis, a taxa de ocupação de leitos chegou a 51% da UTI, e o número de pessoas contaminadas até agora aqui na cidade são 39.417 com 1.217 óbitos.